Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, por que que tá aparecendo aquela mensagem ali do lado ali, velho, sei lá que tá aparecendo aquilo ali, mas tá funcionando normal, já vambora, vambora, já escreve no canal aí seu trouxa, dedo cansado, vamos continuar sábado aí começando o videozinho pra vocês, não teve vídeo ontem, né, porque, pô, ontem foi ontem, né, velho, hoje é hoje. Quem lembra na última missão, deu aquele probleminha, o cara, o cara me matou no final, cara, o cara me matou no final da missão, velho, foi uma missão massa do caramba, só que aí, o que que eu falei, ah, eu vou fazer depois, né, vir em off, porque senão não vai gravar a mesma coisa, fica chato, né, aí eu vou mostrar pra vocês que tá feito já, mano, que essa missão aqui tá feita, aí você fala assim, ah, mas não tá feita não, aqui ó, foi essa, né, foi essa? Não, 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 não Nessa não, nessa não, nessa não Não, nada disso, nada disso, nada disso Não, 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 ah não, véi Eu já fiz essa missão já, véi Só tá bugada só, mano Já que o jogo é bugado Não, para, 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 não, não vou fazer de novo não Vambora aqui, vambora aqui, tá doido, vou fazer essa missão de novo não, véi Negócio bugado, eu completei Todo mundo viu no vídeo passado, véi Tá ali, tá completado, ah, não tá mostrando não Ah, tá bugado, esse jogo é tudo bugado Ó, agora é o seguinte, cargas e demolição A gente vai ter que pegar Essa daqui, essa carga e demolição Depois tem um código do cofre E também tem um clonador de digitais Então a gente tem que pegar esses três Negócios, vou tentar fazer nesse vídeo, véi Vou fazer nesse vídeo pra gente acabar logo Porque falta pouca coisa pra terminar Vambora, vamos pegar essas três coisas Vá até o Yellowjack Vambora, Yellowjack, vamos pegar o helicóptero O helicóptero tá de boa aqui Dá o papo, dá o papo Tô ligado, tô ligado Vou ali e volta, irmão Se você quebrar, meu sub-marino O bagulho vai ficar doido pro seu lado, entendeu Esperta aí, mano Cara, tô com o olho roxo, mano É o que eu tô vendo, véi Eu já tô quase com o dinheiro pra poder pegar o... Ué, não é aqui não? Ali, ali, ali Tô quase com o dinheiro pra poder pegar o... Os mísseis, o teleguiado Quero pegar logo esses mísseis teleguiados Vambora Vambora, vai, 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 vai Subindo, subindo Vamos ver onde que é esse Yellowjack, mano Deve ser missão fácil daqui Dessas três missões deve ser fácil pra fazer Vambora Tá nevando, tá nevando Tá caindo neve do céu Então A neve sempre é bem-vinda De novo esse lugar não, né Nossa, é lá no deserto, cara Vambora, vambora Vamos aproveitar que tá... Mano, o problema é o seguinte, véi Tô no online E eu acho que alguém vai me matar Fazer essa missão, véi Vou ficar muito puto, na moral, véi Pô, é mó difícil fazer as missãozinhas aqui, véi De boa Primeira pessoa, primeira pessoa Eu já tô experiente nisso aqui já, hein Agora acho que não... Pra eu pilotar L lá no GTA Eu já tô de boa lá no roleplay, hein Rapaz, é o arrasante, véi O arrasante que a gente faz Eu agora, ó, ó Ó, ó, ó Arrasante, ó, arrasante, ó, arrasante Vixi 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 Aí, ó Aí, ó Sobe agora De boa, de boa É, irmão Que bagulho Tá ficando doido agora Chegamos Chegamos no local Provavelmente é ali, ó É ali, ó Tá cheio de carro ali, véi Cheio de carro ali dentro O que eu vou fazer? Elimine Ixi Eu tenho que eliminar, mano Ixi Cadê, cadê? E aí, os caras já tão agitados lá dentro Tá achando o quê? Como é que eles sabem que é eu aqui, véi? Esses caras do GTA Tudo hacker, mano Essa porcaria desses bot, mano Vou deixar meu L aqui Que eu vou pegar esses caras aqui E vou usar ele mesmo pra voltar, véi Que é maior trampo pra voltar pro coisa Pronto, deixa aqui Vamos chegar lá de boa Aquela pistolinha nossa Dessa vez não Dessa vez vamos usar arma diferente, mano Uma que faz barulho, irmão É essa daqui, véi Quero ver como é que é essa criancinha aqui Errar? Caralho, calma aí então Errar aí Então toma o errar aí dentro aí, vai Toma o errar aí Toma aí dentro também, vai Toma o errar aí, porra Toma aí o errar aí, caralho Toma aí o errar aí, ó Já foi logo todo mundo, mas gastei nem bala direito Vai tiozão, vai tiozão, vai tiozão, vai tiozão Cadê, 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 cadê Eita, porra Cadê, 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 cadê Cadê o cara, cadê os caras Cadê o cara aqui Cadê o cara aí, mano, gritando aí, tio Bota a cara aqui, ó Já toma aqui, já toma aqui De boa, de boa Tá faltando um só, hein Faltando um só, irmão Cadê tu, cadê tu Mano, tá ficando vermelho aqui A pontinha aqui, tá Opa Mano, eu esqueci de botar o coletão, velho Vai até o rancho do O'Neill Ô, o cara manda vir pra cá Agora já vai pra outro lugar Parece idiota, mano Essa foi fácil, hein, mano Eu não vou brincar com vocês, não Mas mais fácil do que isso, velho Não tem como, velho Também é o tamanho desse rambão, velho Caralho, tiozão E chegou o bombeiro, chegou o bombeiro Chamou o bombeiro Safe, 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 safe Foi fácil, foi fácil aqui Tranquilinho, tranquilinho Vambora Vou sair daquele estilo de piloto de fuga, tá ligado? Assim, ó Não dá nem altura, não Já vou botar pro lado aqui, já E já era Vocês vão aqui, ó É bem aqui na frente aqui, ó Tô ligado que aqui na frente Aqui os negócios do O'Neill Aqui Tranquilão Vou pousar nesse campo aberto aqui, ó Aí, aqui, aqui, aqui Esse já tá com a grana Pelo menos tinha que saber Demorou, demorou, demorou Vambora, vambora, hein Deixar ali? Mano, aqui vai ter muita bala Cadê outra arma? Outra arma diferente Que arma é essa daqui? Nossa Vamo essa daqui, véi Bora, vambora Ih, tem cara lá dentro, cara lá dentro lá, hein Que isso? Já tô me vendo Oxi Esse cara do cara, mano Eita, eita O problema é seu, tio Calma, calma, calma Opa Opa Tranquilão Oxi A arma A arma deu um tiro de energia Não tem de essa, não Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Ah, ok Ó o que, ó o que Você vai tomando a cara aí também, vai Deixa a sua cara aparecer aí Ih, olha ele lá, olha ele lá Ele tá botando a cara ali, véi Ele tá aqui, ele tá aqui, ó Toma Toma, toma Ih, arminha fresca, hein, mano Não, vamo pegar o Rambo aqui, véi Vamo metralhar aqui dentro aqui logo, tio Cadê? Cadê, cadê? Bota a cara, bota a cara, tio Bota a cara Bota a cara Ih, tem o cara aqui, ó Vamo varar a parede Dá as ideias, mano Ah, olha ele lá Vambora, vambora, vambora É aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo Vambora, tio Toma, já toma, já toma Limpa a área, limpa a área, limpa a área, limpa a área Tem mais cara aqui Aquele aqui, aquele aqui, aquele aqui Bota a cara aí, tiozão Você vai tomar um tirão de doze aqui, ó Cai no chão Toma Tem dois caras, mano Tô com medo aqui Opa Isso, dá um tiro no outro, vai, tiozão Opa Tem um costa, tem um costa, tem um costa Vai, dáê, tiozão Vai, dáê, tiozão Vai, dáê, tiozão Encontra o porão Onde que tá esse porão, velho? Acho que é por aqui, não é o porão? É aqui, 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 aqui Elimine os irmãos O'Neal Cadê eles? Cadê eles? Agora eu vou pegar essa arma aqui, velho Opa, opa Tirador de elite, esses caras O que é isso aqui? Ai, ô, 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 ô Mano, os caras tão passando aqui, tio Calma, calma Que bagulho, ficou doido agora Vai, 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 vai Ô, eles passaram mil aqui, mano Aqui, 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 aqui Vambora, vambora Eles vão ter que rodear de novo, eles tão aqui Ah, tá aqui, né? Toma já logo Toma na cara Ih, ah, tombou, tombou Olha lá, tombou, tombou Oxe, tombou o carro Tá lá dentro do carro Ah, você tá dentro do carro, né? Então toma aí, toma Lá dentro do carro, então toma aí, caralho Acabou Roubou o cartão de acesso Onde que tá o cartão de acesso? Agora sim, agora a gente tá terminando a missão, hein Quero fazer as três logo Vamos fazer as três, as três, mano As três pra gente acabar logo esse negócio, mano Tá doido, demorando demais Ué, aqui, será? É lá dentro Porra, tá chegando mais, mano Essa arma é muito roubada, velho Ih, ah, já matei todos os seus pessoal, seu trouxa Aqui Bora, bora, passar o cartãozinho aqui Aí, ó Safe Hum, vai dar ruim aqui Vai dar ruim aqui Ai, tiozão Aqui não Ai, caralho Faquinha pro meu lado, irmão Porra, tá vindo um cara aqui Tá vindo um cara aqui Vamos, caralho Vamos pegar o que tem que pegar aqui logo Cortar ele do outro lado, mano Meu Deus do céu Pega logo, idiota Pronto, peguei Peguei a carga explosiva Tá, tá de boa, tá de boa Sinal global Hum, vou ter que sair daqui rápido Hum, vou ter que sair daqui rápido Nossa senhora Onde tá a saída? Onde tá a saída? Vai vir muita gente aqui Sai, sai, sai rápido Sai, sai, sai Meu L tá longe Vai, 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 vai Meu L tá longe Meu amigo Vai, 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 vai Nossa, muita gente tá vindo atrás de mim agora Sai, 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 sai Meu L tá aqui, meu L tá aqui Meu L vai ficar fácil agora Vai, 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 vai Sai daqui, tiozão Não vai passar de mim não Rápido, 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 rápido Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Safe, safe, safe Vambora, vambora, vambora Mano, será que esse sinal leva pros caras que tão jogando online? Pra eles vim tentar me pegar, velho Que isso aí é coisa de troxa, velho Vambora, vambora, vambora Mano, tá tudo branco na minha frente Não vejo nada, velho Se tiver uma montanha aqui eu tô ferrado, velho Só tô indo por causa do GPS aqui Não tô vendo nada Vambora, vambora Chegando, chegando Tamo chegando, tamo chegando É aqui, é aqui Boa, 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 boa Boa, 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 boa Tem ninguém vindo atrás de nós? Calma, calma, calma 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 Não quero morrer aqui agora não, cara Agora que eu quero que venha pagar isso aqui não Aí, safe Terminamos a missão A missãozinha fácil aí Pronto Concluiu, concluiu Vem cá, eu fazendo isso aqui eu ganho mais dinheiro? Ou posso ir direto pro final e já terminar isso tudo, mano? Porque eu tô achando que eu já quero terminar semana que vem Semana que vem acaba, lógico Semana que vem já acaba isso daqui, velho Vambora aqui, vambora Tô de boa, tô de boa Tá tudo certinho aí, seu trouxa Preliminar Porque depois vai ficar faltando um, que é negócio de arsenal E três negocinhos, safe O que demorou mais foi o veículo tático Então isso aqui já vem aqui, ó Código do cofre De boa Vambora Vá... Ih, cassino, mano Vamos de L de novo Cassino Bora pro cassino, tiozão Vambora, vambora, vambora Hum, essa do cassino vai dar ruim Porque os caras sempre ficam aqui na cidade, tá ligado? Olha, dá pra fazer modo furtivo Sem matar, sem fazer nada Esse é o objetivo Vamos de boa Eu não tenho ideia, o cara é o elástico da minha cueca Eu não tenho ideia, velho Exi, vai tomar bala, hein, seu trouxco O cara vai mandar a foto do cara De boa, de boa Primeiro eu tenho que pousar esse L, né, mano Imagem anexo Demorou, demorou, demorou Calma aí, calma aí Que aqui agora o piloto profissional Tem que pousar isso aqui, né, velho Calma aí Que aqui é só descer, tá ligado? Não tem erro, ó Você vem pra cá Você virou a nave Se vira a nave pra cá Já era Desce direto, velho Só descer, tiozão Não tem erro, não tem erro, não tem erro Não tem erro, não tem erro Isso Certinho, ó Lugar de um carro, pronto Lugar de um carro Vamos dar uma olhada na foto do trouxa Que a gente tem que ver, né, mano Cadê a foto dele? É, Pavel, cadê? Tá, imagem anexo Tá, esse cara aqui que a gente tem que ver O chapéuzinho de cowboy Terninho Safe, hein Vambora, vambora É aqui Vambora Modo furtivo, hein Sem dar bala, sem nada Vambora Tem que pegar ele de um jeito assim Por trás, tá ligado? Que ele não sinta a gente pegando a carta dele Pelo menos se tiver a música aqui Eu vou ter que cortar, velho Passei, passei, pô Use o elevador perto de você Para acessar o estacionamento Cara, essa árvore de natal aí De quem tem dinheiro, hein, mano Caralho, de diamante, velho Caralho Olha o segurança aqui De boa, irmão Tranquilo De boa, de boa Será que ele vai deixar eu subir aqui? De boa aqui, pá Deixou, deixou A gente vai descer, né Subir Estacionamento, ó De boa Estacionamento Tá, estamos aqui no local Exige uma lampadate amarela Que porra de carro é esse lampadate, mano? É isso aqui, né, não? Não, isso aqui é laranja Aqui, aqui, aqui Placa 19 Essa daqui, ó 19 LAB 420 Essa daqui Essa daqui Destranca o porta-malas do carro Cadê, cadê, cadê? Bora, vambora Tem ninguém vendo Não tem ninguém vendo De bueno De bueno Calma aí, calma aí, tiozão Posta a animação, hein Pra botar no GTA, hein Roleplay Aqui, vambora aqui Vamos pegar aqui o cartãozinho De boa Tranca essa porcaria, darão Demorou, demorou Vambora, vambora Foi fácil roubar, hein Foi fácil, hein, mano Modo furtivo, hein Sem dar uma bala Vambora Vamos tentar, né Cadê, cadê, cadê Cadê Vou pelo faro, mano Tá, vamos tentar ouvir alguma coisa A gente tem que ouvir um barulho Pô, mas eu tirei o áudio, eu acho, né Ó, tá armadão Lembre-se, como a gente viu Você tem várias formas De quebrar um ovo Se você eliminar o segurança Essa aqui Imagina, dentro da nota Se eu apresenta Elimine o segurança Elimine o segurança De maneira rápida e silenciosa Com arma com o silenciador Para evitar alertas De boa, de boa É, isso aqui Isso aqui é o nosso nome, né, véi De boa, de boa, de boa Nossa, vai ter que ser um tiro Pra pegar os dois, né, mano Caraca, como é que a gente vai fazer isso, véi É o que eu vou fazer, tá ligado, véi Tipo assim, ó 3, 2, 1 E já era, tio, ó Já era, já era, já era, já era Já era, já era, já era Tranquilo, tranquilo Entra na... Tá, é aqui Aqui que eu tenho que entrar Vambora, vambora A arma pegou, tio Tá, e agora, é agora Fala comigo, capitão Fala comigo, sou trouxa Onde eu tenho que ir? Use the photograph I sent you to identify the man Tá Encontra o chefe Deixa eu olhar a foto aqui Que esse idiota mandou de novo É esse cara aqui, ó Deixa aqui Vamos ver se a gente consegue achar ele Digou, digou Não é aqui não, hein Tá rodando baseada ali Com os dois trouxa Hum, tem cara armado ali, hein, mano Deve tá protegendo um cara, né Achei o cara Achei Achei, achei o chefe Achei o chefe Caraca, se eu chegar lá já era Falar com ele ou vou tomar uma bala, véi Esse que é o problema, tá ligado, ó Vambora, vambora Opa Tranquilo, irmão E aí, demorou, demorou Elimine o chefe Como é que eu vou fazer isso, véi O cara armado do lado dele, véi Eu vou dar um tiro na cabeça Que vai varar os dois, tá ligado, véi Acho que eu vou ter que fazer isso, mano É, véi Vou ter que tentar, tio Vou ficar aqui por trás, aqui, ó Já vara os dois, mano Ah, mano, que merda que eu fiz Puta que pariu, véi Que merda que eu fiz, véi Que merda que eu fiz, desgrama Deixa eu pegar a parada aqui Tem que pegar aqui logo Vai, 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 rápido Rápido, rápido Que o cara vindo Rápido, tem um cara vindo Vai, vai, vai Pega, pega tudo aqui Pega tudo aqui Pegar no rosto dele, pô Tá pegando o rosto Safe, safe, safe Mano, agora a gente vai ter que vazar daqui, véi Que merda, véi Que merda, véi Já era, já era, já era Só tu não quer a outra, tá ligado? Só quer a outra Mano, como é que a gente vai vazar daqui agora, véi Eu vou dar um pulo aqui, véi Tem como quebrar isso aqui? Tem como vazar por aqui, mano? Ué, não dá, véi Bora, roubora, roubora Vai ter cara nessa reta aqui Esse cara deu tiro nele mesmo? Opa, opa Sai, tiozão Aqui não Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos sair daqui Tranquilamente, tranquilamente Mano, tranquilamente é o caralho, tiozão A bala tá comendo, véi A bala tá comendo, bala tá comendo Sai, sai, sai Sai aqui, tiozão Dei boa Tranquilamente, tranquilamente Vai levantar não, vai levantar não Mano, é que é tipo o atirador de elite, tá ligado, véi Vambora, vambora, vamos sair do cassino, tiozão Sai, 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 sai Sai, 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 sai Tem ele, tem ele, quero que se dane a polícia, mano Vambora, 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 vambora Ah, aquele cara ali, aquele cara ali, aquele cara ali vai querer me quebrar, mano Ah não, véi Acabei de fazer a missão, irmão Ah não, ele vai me matar, mano, aquele idiota, véi Olha, ele tá mirando, véi Ah não, véi Tá fazendo a missão, véi Mano, tem um cara atrás de mim, vai querer me matar, véi Sai, sai, sai Mano, vou ter que pilotar feito um ninja aqui, véi Calma aí Tô pegando muita velocidade pra aquele cara não me matar, calma Nossa senhora, véi Ah, foi quase furtivo, foi quase, foi quase, pelo menos Tá quase fugindo da polícia, de boa Vai, 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 vai Mano, acho que a gente conseguiu fugir do cara, hein Corre, conseguimos, conseguimos Golpe concluído, ufa Golpe concluído Caraca, aquele cara ia matar nós, mano Ele tava alocando em nós, véi Bora, bora, bora Última missão, última missãozinha De hoje, de equipamento Fazer logo tudo Clonador de digitais É isso aqui que a gente tem que ir atrás agora, irmão Clonador de digitais Vocês tão vendo que eu não tomei nenhum tiro ainda Isso aqui é tudo catch-shooper, lógico, né Vá até o depósito Tá de boa, tá de boa Vambora Até o depósito Vamos usando o L Vou chegar lá, já vou pegar, mano Vou dar aquele cortezinho pra chegar no local logo Mano, na real eu não vou dar cortezinho não Porque o cara sempre fala quando a gente sai aqui, né Eu gosto de deixar isso aqui Pra quando alguém for ver em sequência Eu gosto de deixar isso aqui, guys Pra quem for ver em sequência, tá ligado Porque tem gente que quer ver a DLC Quer ver tudo Tem gente que já grava direto, tá ligado Já faz aquela missãozinha inicial E já vai direto pro final Então aqui não Aqui tá tudo completo, mano Tem tudo, véi Tudo que você tem que fazer na parada Você vai conseguir ver aqui, véi Se você não ver aqui Porque você não consegue ver Então o que enxerga é os olhos, véi Então deixa eu usar aqui o L aqui certinho Nessa rua Pra gente poder sair daqui, tá ligado Aqui o fio aqui Ele é amigo do L Porra Calma que o carro tem que desvagar agora Mano, por que que os caras já sabem que eu tô por aqui, véi? Tá, a gente vai ter que procurar um disjuntor na área externa aqui, guys Na área externa Vambora Acho que é aquela parada ali, né Tem um disjuntor ali, ó Calma, disjuntor, disjuntor Tem uns carros aqui, pá Tem vários carros aqui, né, tiozão Cadê o disjuntor? Disjuntou isso aqui, ó Pô, uma das câmeras tá querendo me ver Pô, vou ter que invadir já, mano Eu fui muito burro, véi Aqui é parada aqui, ó Disjuntor, mano Nossa, mano Agora já era Agora vou ter que invadir o local, véi Vai, vai, com esse dano, mano Agora sim, véi Ah, da era Ah, aqui é comigo é assim, mano Se você quer a parada, vai ter a parada, tio Aqui, ó Caralho, os caras aqui, onde que fabrica roupa? Olha aí, os caras fabricando a roupinha, mano Aí sim, hein, tiozão Vocês são do bem, véi Vamos saquear ele pra descobrir a localização dos arquivos Demorou Olha isso, esse cara tava assistindo esse tipo de site Ixi Como é que eu faço isso? Ah, tá, entendi, entendi Entendi, entendi Safe, 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 safe Ah, aqui é um hacker, né, mano Isso tá de brincadeira, né Pô, esse tipo de hackeamento é fácil, hein, mano Eu não queria se tivesse isso aqui lá no GTRP, mano As letrinhas vai caindo, pá Vai até o arquivo Vambora, vambora Vamos até o arquivozinho lá Rapidinho, rapidinho Viu? Três missãozinhas no mesmo vídeo aí De sábado, de boa Vambora, vambora Aqui na frente, aqui na frente Tô gostando de botar vídeo de noite, guys O pessoal que tá querendo ver os vídeos de noite também Deixa nos comentários que tipo de jogo vocês querem Porque vai acabar isso aqui já, nessa missão Depois que acabar, que tipo de série vocês gostariam de ver de noite, mano Queria gravar uma sequência também Zerando alguma coisa Eu não sou bom te zerar, não, velho Deixa aí O que você queria ver aqui? Vai que eu leio, né Ah, quero que se dê, mano É aqui mesmo que eu vou botar, fio Cadê? Cadê os arquivos? Cadê os arquivos, tiozão? Eu quero os arquivos Ih, tá lá embaixo, velho Tem muitas câmeras aqui Tá, calma aí, calma aí, calma aí Tem muitas câmeras aqui Elimine as câmeras de segurança Dessa vez eu vou fazer Moça, moça, moça Moça, olha aqui Eu tô com a arma na mão aqui, ó É, tô com a arma na mão Mete o pé, porra Mete o pé A bala vai comer, carai Mete o pé, porra Cadê, cadê as câmeras, cadê as câmeras Ah, a câmera aqui, 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 ó Mete o pé, mete o pé, moça Vai, 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 mete o pé, mete o pé Mete o pé Mete o pé, porra Tá de boa, tá de boa, hein Ninguém viu nós entrar, hein Já vão entrar arrombando tudo aqui E os caras vão estar de costas já, tio, pra nós, ó Ixi, ixi Olha aí, mano Encontre o cronte, ó Encontre o clonador digital Mano, deve ser algum desses computadores aqui Caralho, esses banquezão, velho Nem sabia que existiam esses banque, velho Mano, onde que vai estar essa porcaria, velho Deve ser nesse computador aqui Caralho, que que é, mano O clonador, caralho Aqui, 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 achei, achei Pronto, você pegou o clonador Tô saindo rápido, tô saindo rápido, mano Mete esse doido não, caralho Vai, 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 vai Tá acabando, tá acabando, tá acabando Sinal global, sinal global, não Nossa, vim sinal global, mano Pra parada, velho Vai dar ruim Nossa Todos os jogadores da sessão aí, falei, ó Nossa, os caras vão querer me destruir, mano Esse negócio é muito paia, velho Demora pra fazer Nossa, o cara botou o submarino Dentro da área, velho Ó, os caras já tá me cercando já, mano Porra, aí não, velho Vamos fazer a parada direitinho Vambora, vambora Só devolver, vai, vai, vai Não vem em cima de mim, não, velho Aquele xizinho na direita do mapa O cara tá metendo no louco, mano Vai direto, vai direto, vai direto Vai me pegar não, tiozão Vai me pegar não Vai, 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 vai Vou freando aqui já devagarzinho O Submarino tá aqui na frente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai ficar faltando só quatro missãozinhas, velho Então, semana que vem já acaba já, velho Segunda-feira, terça, sei lá Já deve acabar isso aqui Deixa eu ver aqui Veículo, pá Já pegamos todos os equipamentos Aí o próximo vai ser isso aqui Arsenal, ó Adquire um Arsenal Para usar durante o golpe E vai ter os outros dois aqui também Demorou? Então já deixa aqui like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui E fui E fui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma